Boa tarde, meus amores! Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, se vai ser de manhã ou de tarde ou de noite. Aqui está a tarde, meninas, de tardezinha. E vamos começar mais um vlog aqui da nossa vida, da nossa casa, né? Da nossa vida real, meninas. Mostrar um pouquinho pra vocês da limpeza da minha casa. E vou mostrar também pra vocês como limpar o ventilador, sem precisar, meninas, retirar, né? As peças do ventilador, meus amores. E se você não é inscrito no meu canal, convido você a vir aqui a se inscrever. Casinha da Cláudia, deixar o seu like, meus amores, e ativar o sininho. Vou deixar meu Instagram passando aí embaixo, como sempre, né, meus amores? Vou deixar o meu pix abaixo, na descrição, e comenta aí bastante, compartilha, e bora para o vídeo de hoje. Meninas, estou aqui, no meu jardim, já lavei tudo aqui o alpende, ó. Tem até agora, ainda umas, tem feijão aqui que meu marido deixou, pra tirar o verde, né, do meio do seco. Aí já tem umas plantinhas aqui, eu lavei tudo, meninas. Mas não sequei direito, ó, porque tá escorrendo ainda a água das plantas, aqui desse lado. Aí aqui, meus amores, ó, vou mostrar um pouquinho do meu jardim, né. Tá aqui minhas plantinhas, tá passando aí um carro, não sei de que, aí do ovo, gente. Ai, senhor, aqui meu labari, né, meu labari não, meu abacaxi roxo, que é lá dentro. Eu deixei aquele pra tomar uma chuvinha, esses dias tava dando as lebrinhas, né, meninas. Aí aqui, ó, tá a minha angelônia, ó, nunca mais mostrei pra vocês, meninas. Dei uma poda nela, ó, já está criando florzinha de novo, ó. É linda as florzinhas lilás. Aqui está as minhas margaridinhas, ó. Tudo cheio de margarida, meninas, ó. Tudo abertinho, que eu não abria antes, né. Aí aqui tá minhas nove horas, que eu coloquei aqui nessa bacia, nesse... Nesse pneu, né, que eu falo que é a bacia, ó. Já tá abrindo muitas florzinhas, menina, depois que eu troquei a terra, ó. Elas gostaram e parou mais a chuva, né. Aí aqui tá o meu carrinho, de mão de onze horas. Ou de nove... É, de onze horas essa daqui. Tudo meio que confundo, meninas. Aí tem bastante aberta hoje, ó. Ó, abriu uma fofinha branquinha, ó. Eu amo mostrar pra vocês essa branquinha linda, meninas, ó. Quando a minha amiga Mara me deu, era assim, ó, lá na casa dela. Aí saiu essas assim, ó. E saiu as branquinhas fofinhas depois. Muito tempo depois. Ó, lindinha, meninas. Aí tá assim meu jardim, meninas. Todo bonitinho, floridinho. Ó. Que maravilhoso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer lá dentro de casa, tá, meus amores? Meninas, estou aqui com a panelinha de barro. Disse pra vocês que mostraria, né, quando eu comprar essa panelinha de barro, meninas, pra fazer o baião, né, de fava verde. Olha, tem a tampinha. Lindinha, gente. Foi 20 reais. Aí meu esposo me deu um de das mães. Ó, o cobrou pra mim e disse que era o presente. Que ele não tinha me dado nada, né? Aí, ó. Tá aqui. Coloquei água nela, né? Deixei pra ver. Pra ela fechar os poros e pra ver se ela estava vazando. Aí tá aqui lindinha, meninas. Olha que bonitinha. Aí eu vou mostrar aí pra vocês o fogo que eu estou fazendo lá fora no carvão. Meninas, ó. Já coloquei fogo, ó. Tem um saquinho plástico. E botei fogo embaixo, né? E foi botando os carvões em cima. A gente tá aqui fumaçando, gente, que é uma beleza. Fumaça bastante, né? Porque o buraco é lá do outro lado. E tá aqui, meninas, pegando, ó. Já tá bem pegadinho, ó. Fogo. Maravilhoso o carvão, gente. Que depende do carvão, né? E ele, ó. Tá muito fumaçando, não, gente. Começou agora. Né? Que vai pegando, vai fazendo fumaça mesmo. Quando a gente tiver a brasinha bem vermelhinha, a gente coloca a panela. Meninas, como está o fogo agora, ó. Pegou todos os carvão, tá vendo? Quando tá assim, ó. A gente coloca a panelinha, gente. Olha. Que beleza. E vocês nem acreditam o que é que tinha aqui dentro do buraco, gente. Uma caranguejeira, né? Uma aranhona bem grandona. Eu tô aqui um pouquinho agoniada aqui. Não sei se ela soltou o pelo ou é a minha impressão. Mas, ó, meninas. O fogo, como está? Aqui já está no jeito de colocar a panelinha. Vou lá colocar a fava na panelinha. Aqui, meninas, ó. Tá a panelinha de barro, né? Olha. Aí aqui eu tenho um pouquinho de coentro e cebolinha que eu misturei que tava pouquinho, né? Aí aqui eu tô com os dois saquinhos, meninas, de fava congelada, ó. Ó, vou botar aqui. Ó. Agora eu vou colocar aqui dentro. Ó, meninas, coloquei a fava aqui, ó. Vendo? Bem verdinha a fava, ó. E esses verdinhos foram os coentros e a cebolinha, gente. Eu vou lá na horta ver se eu acho pimentinha cheirosa e pimentão. Se tiver, coloco. Aí aqui quando cozinhar toda essa fava, né? Der uma cozinhada mais. Pelo menos pra ela ficar um pouquinho mais mole. Aí eu coloco o arroz. Aí depois torro o toicinho, né? E coloco a gordura e porco dentro. Fica bem gostoso, gente. É uma delícia. Fica um gostinho. De queixinho queimado. Que bom. Ai, gente. É bom demais. Já está se acabando, gente. O carvão. Jesus amado. Eu vou colocar aqui a panela, porque eu estou só com a mão. Aí eu mostro pra vocês, tá? Meninas, coloquei a panelinha, ó. O carvão já está se acabando. Vocês viram? Ó, só enquanto eu fui botar a fava. Aí, desculpa, menina, que aqui é um pouco escuro. Que a luz é no meio, né? Que aqui é a minha lavanderia, gente. Aí eu fiz esse fogãozinho, né? Porque quando eu quisesse usar, né? Pra fazer alguma coisinha aqui. Aí tinha esse fogãozinho. Aí ele tem duas boquinhas. É uma boquinha aqui e outra aqui, ó. Boquinha, ó. Aí eu mandei reviste de cerâmica, né? Só que ele dá uma rachada, gente. Moda o fogo, né? Muito quente. Aí os buracos lá do outro lado, gente. Que tira a cinza. Aí aqui, aqui. Tá aqui já. E eu vou... É... Buscar o... Mais carvão, né? Pra já deixar aqui. Cantinho. Meninas, coloquei a tampinha, ó. Ó, meus amores. Eu vou mostrar quando tiver feito, tá? Pra vocês. Eu já falei, né? Coloquei a fava, as verduras. Aí depois eu vou... Torro o toicinho. A gordura eu vou colocar só quando tiver quase pronto, já. Colocar o arroz. Aí eu mostro pra vocês feitinho, tá? Meus amores. Pra não ficar muito comprido o vídeo, né? Que eu vou fazer a faxina lá na minha sala. Mais tarde. Aí eu mostro pra vocês, tá? Meus amores. Ó, meninas. Achei algum pimentãozinho lá. Ó. Tá aqui, ó. Aqui. Achei... Dois... Três pimentão. Tem dois. E aqui tem mais um. E três pimentinhas. Aqui eu botei umas cinco, mais ou menos. Ó. Aí eu triturei já aqui. Essa vermelhinha, gente. Porque ela estava madurinha já. Viu? Aí é o que eu vou colocar lá. Já coloquei a cebolinha e o cheiro verde, né? Que é o coentro lá. Aí é isso aí, meninas. Que eu vou colocar. Porque cebola e alho não tem hoje. Né? Que a gente só compra na cidade. Eu não fui pra cidade ainda. Só quando eu for... É... Pra cidade que eu compro, né? E é isso que eu vou colocar, meninas. Aí depois eu mostro pra vocês, tá? Aqui, meninas. Tô cortando o toicinho, né? Que nós quisemos só mais toicinho. Tem carne, uns pedacinhos de carne, meninas. Mas é mais toicinho. Aí eu tô pinicando aqui, ó. Já piniquei esse, ó. E tô pinicando mais aqui, ó, meninas. Aí eu torro o toicinhozinho, né? E pego a gordura dela, né? E coloco na panela depois pra dar um sabor, né? No arroz. É isso aqui, meninas, ó. Meninas, aqui eu botei colorau. Tempero baiano. Aquela mistura, né? Mixo de temperos. Meu esposo falou pra mim que é... Tempero baiano e coloquei açafrão. E agora eu vou colocar o sal. Só é isso que eu vou colocar, meninas. Nesse... Nesse toicinho aqui. Ó, meninas, ficou pronto, ó. O baiano de fava verde. Olha, gente, encheu a panelinha. E aqui eu torrei toicinho. Deixei um pouquinho mais mole. Ó, o fogo ainda tá, ó. Bem pegadinho ainda, meninas. E aqui eu torrei mais sequinho, ó. Porque eu não como mole, né? Minha filha é mais velha. Chamei ela pra comer aqui. E tá aqui também vou mandar pra minha sogra. Aí aqui ficou mais mole que meu esposo gosta assim. Ficou assim, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Do nosso baiãozinho de fava, ó. Tá água, gente. Vou colocar só os produtinhos dentro. Coloquei essa plantinha pra segurar aqui a porta, né? Aí aqui eu já varri. Deu mais ou menos uma varrida. Né? Porque eu vou limpar o sofá. Aí vai cair bastante terra. Porque sempre tem terra, gente, ó. Tá todo engiado que meu marido deita aí todo jeito. Aí tá aqui, meninas. Primeiro, meninas, eu vou começar limpando esse ventilador. Mostrando pra vocês, né? Como é que eu limpo ele sem tirar as peças. Viu? Aí eu vou limpar aqui e vou mostrar pra vocês. Pra limpar ele, meninas, eu vou precisar de um borrifador. E vou precisar de um saco que cubra ali a frente. O que que eu vou fazer, meninas? Aqui nesse vidrinho, você coloca multiuso, né? Que é oveja. Qualquer multiuso que você tiver aí, né? Oveja, qualquer um. Detergente de coco. Como eu não tenho oveja hoje, meninas. Acabou o meu oveja. Eu vou fazer e vou ver se dá certo, né, menina? Que eu já fiz com multiuso e o detergente. Mas eu não fiz ainda só com detergente, né? Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês. Que eu acho que vai funcionar. E vocês vão precisar de outro borrifador. Só com água limpa. Pra depois tipo enxaguar ele. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou fazer, tá, meus amores? Ó, tá aqui, meninas. Voltei com outro borrifador, tá vendo? Só com água limpa mesmo. E esse tá com água de detergente. E se você tiver um multiuso, você coloca dentro. Se não, eu vou fazer assim mesmo, menina. Eu vou mostrar pra vocês. Colocar vocês aqui no de pé e mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Aplicação. Ó, meninas. Eu vou vir com o borrifador. E vou fazer o quê? Tirar ele da tomada primeiro, né? Aqui que eu vou, vou aplicando, ó. Vocês ter cuidado no motor, tá? Só nessas partes mesmo que tá suja, gente. Ó, como tá bastante, bastante mesmo sujo, ó. Deixa eu colocar mais pertinho. Pra vocês verem. Ó, como tá bem sujo aqui, ó. Meninas, ó. Aqui tá bastante poeira, ó. Aí, ó. Você ter cuidado aqui, ó. Pra não molhar, tá? Você vai passando só umas partes que você... Que não pega o motor. Vai passando. Ó. Aplicando, meninas. Pra ele ir amolecendo, meninas, tá? Vai amolecer. Tá? E amolecendo, meninas, o... A sujeira, tá? Vocês vão aplicando isso. Aí, o que vocês vão fazer? Aí, ó. O que vocês vão fazer, meninas? Vocês vão ver com um saco, ó. Um saco grande, né? E envolva ele, ó. Aí, vocês vão ligar. Aí, passando o tempo, ele assim, ligado. Vocês vão fazer o quê? Desligar. Tirar o saco. E vão fazer novamente. Vai cair muita sujeira, gente. Vou deixar o saco aqui pra eu mostrar pra vocês depois. E vou fazer o saco. Vamos lá. Aí agora que vocês vão vindo, menina, fazendo com a água limpa e charbuando. Aí vocês vão borrifando, né? Vai vir borrifando todinho ele, tirando o excesso de sujeira. Meninas, vai fazendo ele todinho esse, isso aqui, viu? Tirando a sujeira. Eu vou fazer em todo ele, depois eu volto mostrando pra vocês, tá, meninas? Gente, olha o tanto de sujeira, meninas. Olha, que eu tirei do ventilador, ó. Olha quanto sujeira. E é porque eu não tinha o multiuso, né, meninas? Quando eu não tinha o multiuso, fica mais limpinho. Agora eu vou deixar ele ligado um pedacinho pra ele ir secando, né? Aí vocês quiserem isso, meninas. Vai ficar limpinho o ventilador de vocês se precisar desmontar, né? E fácil, né? Facilidade. Agora eu vou ligar de novo e vou mostrar pra vocês o resultado, tá, meus amores? Ó, meninas, o resultado. E é porque não tinha, meninas, veja, né? Pra ficar mais limpinho, meninas, ó. Ele não é bem branquinho porque ele já era... Que uma pessoa deu pro meu esposo, né? Que ia jogar fora, que tava... Diz que tava desmatelado, né? Ia jogar fora e deu pro meu esposo. Aí o que que ele fez? Ele trouxe pra casa, era só um fio desligado. Aí falou pra mulher, né? Ele foi dizer pra mulher, né? Mas ela disse que ele podia ficar pra ele e... Ele ficou, meninas. Olha. Que limpinho, meninas. Que ficou, ó. Pra vista do que tava, gente, já vou ter gravado bem de pertinho pra vocês a sujeira. Muito, muito sujeira. Guardei até aqui, meninas, ó. O saco de água suja, olha. Olha, meninas, olha. Quanta sujeira. E é porque derramou a primeira água, viu, meninas? Aqui, ó. O vento coisou. Eu até mostro... Aí até dá pra vocês verem que... O vento coisou o... O saco e derramou a água. E essa daqui já foi, ó. A segunda vez que eu passei. Que a primeira derramou. Olha, meninas. Faça aí que vocês vão gostar demais, meninas. Viu? Vai ficar muito limpinho. Principalmente se vocês têm ventilador igual eu tenho no teto, né? Igual lá do meu quarto é grandão no teto que não dá pra desmontar toda hora por causa dos parafusos. Você pode fazer isso. Eu também fiz no outro meu, a outra vez. E ficou bem limpinho também, meninas. Ele é preto, mas você vê que não fica aquele pelo, né? E olha, gente. Incrível, né? Faça aí que vocês vão gostar demais, meninas. Bom, meninas, nessa vasilhinha, eu tenho o paninho, né? Botei aqui, ó. E botei o detergente, meninas. E depois, pra finalizar, no outro pano, eu vou vir com amaciante aqui, ó. Viu? Amaciante. Aqui, ó. Pra dar um cheirinho, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.